Bem-vindo ao herói de hoje, o cara que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje você será conhecer a origem do Bruce Wayne da Terra-22, o Batman que ri. As trevas não perdoam. O Batman que ri surgiu na revista Dark Days The Casting de 2017, mas sua história de origem só seria contada na revista Dark Nights Batman Rollouts Vol. 1. A história do Batman que ri começa na Terra-22, quando o Coringa começa uma onda de assassinatos em Gotham, matando desde supervilões até policiais, chegando inclusive a ceifar a vida do comissário Gorton, de modo a conseguir levar o Batman ao limite de seu código moral de não matar. Com o caos tomando conta de Gotham, o Cavaleiro das Trevas surge e entra em luta contra o palha do crime, para conseguir prendê-lo, mas acaba sendo derrotado. Subjulgado, o herói é forçado a assistir o Coringa matando com um revólver os pais de uma garotinha. Revivendo o maior trauma de sua vida diante de seus olhos, o Batman decide que esta noite ele salvaria Marta, e assim, ele decide quebrar o pescoço do Coringa, rompendo as suas amarras e também rompendo seu código moral, mudando totalmente a sua conduta. Entretanto, o que o herói não poderia imaginar é que, ao morrer, o vilão liberaria de seu coração o resíduo das toquecinas que o transformaram no Coringa, infectando qualquer um que estivesse próximo, que nesse caso, ele acabou infectando o Batman. Dois dias depois, Batman e Superman descobrem que, antes de morrer, o Coringa também havia infectado crianças com seu gás do riso. Oferecendo-se para ajudar, Superman revela que elas se tornaram insanas e que uma delas, inclusive, tentou rasgar a garganta de sua psicóloga com os dentes. Ao ouvir essa situação macabra, o Batman dá uma risada com intensidade, se divertindo profundamente com a situação, e esse já não era um bom sinal. Percebendo que algo estranho estava acontecendo consigo, Batman convoca a Bat-família e conta que tudo era um plano do Coringa, de conseguir levá-lo além de seu limite para conseguir infectá-lo, e assim, criar algo novo, um elo novo entre os dois. Entendendo a gravidade da situação, a Zona Noturna sugere para prender o Batman até encontrar uma cura, e Tim Drake, o Robin, sugere a Zona Fantasma. Porém, Batman revela que não convocou a Bat-família para ajudá-lo, e sim, para assassiná-los, com rajadas de metralhadoras, pois eles seriam os primeiros a notar que algo estranho estava acontecendo com o morcego, e assim, ele executa a sua própria família. Uma semana depois, tornando-se cada vez mais insano quanto o Coringa, o Cavaleiro das Trevas consegue derrotar sozinho toda a Liga da Justiça, utilizando os itens dos vilões mais poderosos da Terra, que estavam sendo protegidos dentro da Torre de Vigilância. Estando apenas o Superman de pé e altamente ferido com os olhos sangrandos devido a um gás de kriptonita, Batman revela que derrotaria o herói de uma vez por todas, o reunindo com Lois Lane e seu filho, e lançando para ele uma kriptonita sombria, uma substância que fazia com que kriptonianos matassem aqueles que mais amavam, e depois, morressem em desgosto. E dessa forma, derrotando a Liga, o Cavaleiro das Trevas concluiu a sua transformação, deixando de somente ser o herói de Gotham, para se tornar um perigosíssimo supervilão, um Batman que ri. Reunindo as crianças transformadas pelo Coringa, o Batman que ri as transforma em seus novos robins, e decide dominar o mundo porque agora ele não tinha mais nenhuma dificuldade. Porém, o que ele não poderia imaginar é que seu universo começaria a desaparecer, e assim, o Batman que ri é recrutado por barbatos para liderar uma equipe de Batman sombrios de outras realidades, para atacar o multiverso, dando origem ao evento Dark Knights Metal. Invocado na Terra Zero pela corte das Coruvers, o Batman que ri e seus robins assassinam os líderes da organização, e iniciam sua jornada para controlar o mundo, assassinando friamente com sua foice diversas pessoas, como por exemplo, o Coringa. Sendo um dos vilões mais poderosos e perigosos do universo DC, o Batman que ri possui todas as habilidades do Batman, sendo um grande estrategista e especialista em artes marciais, além de ser completamente imprevisível por possuir traços da personalidade do Coringa. Além disso, o vilão também conta com um visor de espinhos que o permite ver a membrana do universo negativo, e assim, ver os maiores medos e desejos de cada pessoa, e além de possuir também uma foice super poderosa. Aparecendo até o momento somente em uma mídia, o Batman que ri está presente no jogo Mortal Kombat 11, como personagem jogável, por meio de uma sequinha alternativa do lutador Noob Seibot. E também está presente no jogo DC Universe Online, por meio de uma DLC, que trouxe todas as versões malignas alternativas do Batman, apresentadas na revista Batman Dark Knights Metal. Um fato curioso é que o Batman que ri representa um dos maiores medos do Batman, o de se tornar tão cruel quanto o Coringa, e por isso, ele respeita estritamente o seu código moral de não matar. Mas e você? É um fã do Batman que ri? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixe aquele seu super like, jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E esse cara plasch! Eu já fiz um vídeo de origem do Devastador, o Batman que foi misturado com o Apocalipse, o Doomsday da DC, o personagem que já havia matado o Superman. E também fiz um vídeo de origem do poderoso Morte Rubra, o Batman misturado com o Flash. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo na sua tela.